Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o meu canal. Meu nono vídeo da série Datas Comemorativas será dia 5 de março, dia do filaterista. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. A filatela é o estudo e o colecionalismo de selos postais e materiais relacionados. A filatela tem várias áreas de estudo, a saber, filatela é tradicional, história postal, pré-filatela, macrofilia, inteiros postais, filatela é temática, aerofilatela, astrofilatela, máxima filha, filatela é juvenil, literatura filatélica, selos fiscais, classe aberta e um quadro. O objetivo deste hobby é selecionar selos para compor uma coleção, que pode ser geral ou temática. Existem coleções que além dos selos possuem informações sobre o tema, parâmetro utilizado por muitas pessoas nas coleções temáticas. Enquanto entre as coleções gerais, pode-se dizer que se divide em mundo e país. É frequente encontrar coleções com apenas selos de um país, assim como de qualquer lugar no mundo. Quando não segue nenhum critério, este tipo de coleção é usual entre os iniciantes. Apesar da diferença entre os vários tipos de coleções, além do que foi dito, um único ideal une os filatelistas de todo o mundo. A vontade de conhecer mais sobre um lugar, objeto, pessoa, país e etc. É o conhecimento que estimula os filatelistas a continuar com o seu trabalho. A filatélia conta com mais de 40 milhões de adeptos e movimenta aproximadamente 16 bilhões de dólares por ano. No Brasil, segundo o país do mundo que emitiu selos, essa atividade é tida como uma das mais ricas do planeta. Onde o famoso olho de boi, precursor da filatélia brasileira, foi impresso em 1843. A Inglaterra, terra que criou o selo em 1840, também se destaca com a exposição à filatélia mundial, evento que acontece a cada 10 anos. Em 1856, o selo, também em Londres, surgiu pela primeira vez com passatempo e atividade comercial, com a abertura da casa filatélia Stalin Gibson, considerada a equivalente ao índice Dow Jones, uma vez que ela realiza avaliações de preços de estilos em nível mundial. A atividade não é apenas lúdica e continua cada vez mais valorizada. A quadra com a imagem do avião Jane, o selo mais caro dos Estados Unidos, foi vendida a pouco por quase 3 milhões. A popularidade do setor também anda de vento em pouco, graças à internet. Ao dirigir-se a palavra filatélia no Google, pode-se contemplar mais de 2,6 milhões de páginas, fora a palavra filatélia, que rende 2,1 milhões de sites adicionais. Se a busca for restrita ao Brasil, chega-se a um número também significativo, de 205 mil. Somente o site da Stalin Gibson conta mensalmente com 30 milhões de visitas. Associativismo A maioria delas é estruturada em federações nacionais, como é o caso da Federação Portuguesa da Filatélia e da Federação Brasileira de Filatélia. Por sua vez, as federações nacionais estruturam-se em federações continentais. Assim, a Federação Portuguesa de Filatélia integra a Federação Europeia das Sociedades Filatélicas e a Federação Interamericana de Filatélia. As federações continentais, por sua vez, são membros associados da Federação Internacional de Filatélia, a qual coordena a superintendente a nível mundial. Todas as atividades de filatélia é organizada. Em Portugal, o Clube Filatélico de Portugal, fundado em 27 de outubro de 1943, é o clube mais antigo e com o maior número de associados. A Federação Brasileira de Filatélia foi fundada em 17 de dezembro de 1976. É uma sociedade civil de caráter cultural, sem fins lucrativos, destinada a promover e integrar as atividades filatélicas no país, assim como representá-la internacionalmente. Tem sede na cidade do Rio de Janeiro e por fora administrativo na cidade de domicílio do presidente em exercício. Atende seus filiados por via postal, por telefone, pela internet, por fax e pessoalmente. Quando dois eventos realizados é filiado à Federação Internacional da Filatélia e à Federação Internacional da Filatélia.